A polícia vai pedir a interdição das atividades de uma indústria em Queimados na Baixada Fluminense pela prática do crime de poluição hídrica. Uma força-tarefa identificou a empresa como a responsável pelo despejo de um composto presente nos detergentes no Rio Queimados. O incidente provocou a paralisação da estação de tratamento do Guandu por mais de 13 horas. 11 milhões de pessoas foram afetadas. Segundo a polícia, a indústria já tinha sido embargada por causa do descumprimento de licença ambiental municipal pela Prefeitura de Queimados. A espuma branca no Guandu foi detectada na última segunda-feira, o que fez técnicos da CEDAI suspenderem a captação. O fornecimento está voltando aos poucos nas cidades da região metropolitana.